Sejam bem-vindos e que esta sessão lhes seja proveitosa. Chamo a julgamento da relatoria da ministra Carmen Lúcia, os embargos de declaração na ação penal 396, embargante Natan Donadon e embargado Ministério Público do Estado de Rondônia. A Celeste tem a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, estes embargos de declaração foram postos contra a corda proferida pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ação penal 396 nos termos seguintes. Vou me permitir, senhor presidente, fazer a leitura de uma parte da emenda, porque temos aqui ministros que não participaram do julgamento. Aspas, questão de ordem na ação penal, deputado federal, renúncia ao mandato, abuso de direitos, reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para continuidade do julgamento da presente ação, denúncia, crimes de peculato e de quadrilha, alegações de nulidade da ação penal, de investigação promovido por órgão do Ministério Público de primeiro grau, de ofensa ao princípio do promotor natural, de crime político, de inépcia da denúncia, de conexão e de continência. Vícios não caracterizados, preliminares rejeitadas, precedentes, configuração dos crimes, de peculato e de quadrilha, ação penal julgada procedente. 1. Renúncia de mandato, ato legítimo. Não se presta, porém, a ser utilizada como subterfúgio para deslocamento de competência constitucionalmente definida, que não pode ser objeto de escolha. Impossibilidade de ser aproveitada como expediente para impedir o julgamento em tempo, a absolvição ou a condenação e, neste caso, a definição de penas. No caso, a renúncia do mandato foi apresentada à Casa Legislativa em 27 de outubro de 2010, véspera do julgamento da presente ação penal pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Pretensões nitidamente incompatíveis com os princípios e as regras constitucionais, porque exclui a aplicação da regra de competência deste Supremo Tribunal. É firme a jurisprudência do Supremo de que o Ministério Público pode oferecer a denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para apuração de lícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbre suposta prática de lícitos penais precedentes. Quatro, o processo e o julgamento de causas de natureza civil não estão inscritas no texto constitucional, mesmo quando instauradas contra o deputado estadual ou contra qualquer autoridade, que em matéria penal dispõe de prerrogativa de foro. Cinco, o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Estadual não se volta à investigação de crime político, sendo inviável a caracterização de qualquer dos fatos investigados como crime político. Seis, é apta a denúncia que individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo assim os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sete, a pluralidade dos réus e a necessidade de tramitação mais célere do processo justificam o desmembramento do mesmo. Oito, as provas documentais e testemunhais revelam que o réu, no cargo de diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, praticou os crimes de peculato na forma continuada, 22 vezes, e de quadrilha, narrados na denúncia, o que impõe a sua condenação. Questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer a subsistência da competência deste Supremo Tribunal Federal para continuidade do julgamento, preliminares rejeitadas, ação penal julgada procedente. Fecho aspas. Foi publicada esta decisão no DJ de 28 de abril de 2011 e opostos, em 3 de maio daquele mesmo ano, embargos de declaração. Em extensa petição de 104 laudas, o embargante exterioriza, aspas, sua perplexidade e sensação de injustiça, fecho aspas, na revisão do entendimento até então prevalecente neste Supremo Tribunal sobre os efeitos de sua renúncia ao cargo de deputado federal, que aspas, constituiria ato capaz de fazer cessar a competência do Supremo Tribunal sem que se precise examinar ou cogitar da intenção do réu renunciante, fecho aspas. E sustenta basicamente o seguinte. A, aspas, omissão do acordo no condenatório é indicar a fonte probatória embasadora da conclusão de que o embargante, ao renunciar o mandato, teria cometido fraude processual pela suposta intenção de alcançar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de quadrilha. B, necessidade de reconhecimento e declaração incidental de prescrição com relação ao crime de quadrilha. C, preliminar de nulidade ab início do processo ao argumento de que, aspas, o inquérito foi instaurado e dirigido pelo próprio Ministério Público, fecho aspas. D, ofensa ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa. E, omissão do acórdão acerca de relevantíssimos fatos apontados pela defesa. F, investigação promovida por órgão do Ministério Público de primeiro grau contra deputado estadual, o que representaria quebra do princípio do promotor natural e ofensa ao devido processo legal. G, impossibilidade de instauração de ação civil pública por promotor de justiça com atuação em primeiro grau, prerrogativa de foro de deputado estadual, nulidade de toda a prova arrecadada. H, desmembramento, cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de formular perguntas ao Correio Omar Miguel da Cunha. I, insubsistência do crime de quadrilha e declaração da prescrição da pretensão punitiva em relação a todos os demais acusados. J, matéria de ordem pública, cerceamento de defesa por ausência de realização de novo interrogatório, possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. L, matéria de ordem pública, conflito aparente de normas, ausência de configuração do crime de peculato, possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. M, voto do ministro, revisor, aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, julgamento que extrapola os limites da acusação. N, desmembramento do processo, decisões conflitantes, aplicação de penas bem mais graves ao embargante frente aos demais acusados, quebra do princípio constitucional da isonomia. O, desmembramento do processo, aplicação de aumento de pena em razão de continuidade delitiva, quebra do princípio constitucional da isonomia. P, fixação de pena base, voto do ministro, revisor, nulidade por falta de fundamentação, ofensa ao artigo 93.9 da Constituição, violação ao princípio da individualização das penas. E, que, bis in needem, nulidade da aplicação da causa genérica de aumento de pena prevista no artigo 62.2G do Código Penal, fecha o aspas. Pede, aspas, espero embargantes sejam recebidos os embargos de declaração com efeitos infringentes do acordo a uma hora impugnado, ou, quando não, admite-se em atenção ao princípio da eventualidade, seja concedido habeas corpus de ofício para os fins adiante expostos. E aí, todos aqueles pedidos são formulados de novo, são repetidas 17 vezes, que seria embargos com efeitos infringentes, é um longuíssimo pedido. Ante o exposto, requer o pronunciamento acerca da omissão quanto ao alegado de cerceamento de defesa, com recebimentos em baixo declaração com efeitos modificativos. Alternativamente, concessão de habeas corpus de ofício ao reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, nulidade do julgamento do acordo, para ordenar-se a realização de novo interrogatório. E, repete-se de novo, no mesmo sentido, o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos para, em caso de eventual manutenção da condenação, com a recusa dos fundamentos que levam à nulidade do processo, à absorvição do embargante, eliminar-se das penas aplicadas aos crimes de peculata e de quadrilho o aumento da pena decorrente da gravante prevista no artigo 62.2G do Código Penal, com os consequentes efeitos sobre a dosimetria da pena. Para encerrar, rogando nova reflexão e profundo, pertinente e justo julgamento sobre os temas apresentados, bem como os consequentes efeitos modificativos, pede e vem registrar a sua confiança em que a Suprema Corte haverá de aplicar o direito, inclusive de índole constitucional, fazendo justiça, fecho aspas. Como havia referência à natureza de infringência desses embargos, eu determinei, vista dos autos ao procurador-geral, que se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, determinei que fosse incluído em mesa para julgamento. O embargante, então, depois de já estar em mesa, protocolizou em 30 de 11 de 2011, petição para requerer a retirada do processo de mesa e a remessa dos autos ao reminente revisor, a fim de que conheça das impugnações apresentadas em relação ao voto por ele proferido, fecho aspas. A despeito de não haver essa previsão, retirei de mesa, foram os autos encaminhados ao eminente ministro Dias Toffoli, que imediatamente fez a sua análise e devolveu, foi apresentado em mesa com pedido de prioridade e esta é a 14ª vez que comparece, algumas das quais foram retiradas, senhor presidente, senhores ministros, a pedido da própria defesa. Este é o relatório. Senhor presidente, senhores ministros, tenho para mim, após análise percuciente de tudo que foi alegado nesses alongados embargos, que não assiste qualquer razão ao embargante. Eu vou fazer uma leitura e peço desculpas de imediato aos senhores ministros, mas como a petição é longuíssima, parecer do Ministério Público também, ao contrário do que me é comum, eu vou ter que fazer uma leitura que talvez seja um pouco alongada, saltando aquilo que me pareça já devidamente esclarecido aos ministros. O exame da peça recursal é suficiente para constatar que não se pretende provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, mas rediscutir a matéria ou melhor, refazendo o julgamento no caso e possibilitando-se uma modificação do conteúdo do julgado para prevalecer as alongadas razões do embargante. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de serem incabíveis embargos de declaração, quando, aspas, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, venha a utilizá-los com o objetivo de infringir julgado e, assim, viabilizar o indevido reexame da causa. É o que se tem, por exemplo, de relatoria do ministro Celso de Mello, no Recurso Extraordinário 518, 531, em baixo declaração também da ministra Ellen Grace. Em meu voto, quando do julgamento, ressaltei expressamente não haver embasamento jurídico a sustentar os argumentos que agora voltam a ser expendidos pelo hora embargante e que foram devidamente examinados, para assegurar o êxito do seu pleito. Não se constatam elementos suficientes para afastar a competência deste Supremo Tribunal para o julgamento da presente ação penal, nem para reconhecer a nulidade da ação penal, absorver o embargante ou declarar a prescrição punitiva estatal, não cabendo aqui ser cojetada a excepcional ocorrência de efeito modificativo dos embargos declaratórios, menos ainda a concessão de habeas corpus de ofício. Quanto à alegação de que haveria omissão do acordo a um condenatório indicar a fonte probatória embasadora, da conclusão de que o embargante, ao renunciar ao mandato, ele renunciou ao mandato no dia, apresentou a renúncia no dia 27 de outubro, o julgamento estava marcado, pautado já anteriormente para o dia 28. Na petição apresentada aqui, às 17h42 minutos do dia 27, o réu Nathan Donadum afirma que, aspas, apresentou na data de hoje, perante a Câmara dos Deputados, manifestação formal da renúncia do mandato e alega, na petição, a renúncia em questão será publicada na data de amanhã, 28, ou seja, no dia do julgamento, no Diário da Câmara, o que será comprovado perante V. Exª antes de iniciar o julgamento. E ali se tem, da mesma petição consta, não é razoável que o requerente seja julgado em instância única pelo Supremo Tribunal Federal, quando se sabe que dificilmente ocupará novo mandato e que, em menos de três meses, voltará à condição de cidadão comum. Isto foi repetido também da tribuna naquele dia. Entretanto, estávamos, como disse, no dia 28 de outubro, o réu já estava eleito, portanto, essa renúncia só levaria a não ocupar o cargo até o final do ano, tanto que ele continua ocupando o cargo de deputado federal. E leio. Ao afirmar sobre essa renúncia, afirma-se na petição de embargos que ele não teria cometido fraude processual em razão de suposta intenção de alcançar a prescrição da petição punitiva em relação ao crime de quadrilha. É que a prescrição ocorreria no dia 4 de novembro. Portanto, fizemos um julgamento já muito próximo da data final. No julgado, eu afirmei, então, que, aspas, a presente questão de ordem trata da subsistência ou não da competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal para apreciar e julgar réu no dia seguinte ao encaminhamento de seu ato de renúncia à presidência da Câmara dos Deputados, mais especificamente, de se decidir inicialmente se a renúncia do réu a mandato parlamentar, apresentada na véspera do julgamento da presente ação, caça a competência deste Supremo Tribunal Federal para prosseguir no julgamento penal em curso e no momento da sessão final de julgamento. Em caso análogo ao presente, também apreciado por este Supremo Tribunal, votei vencida. Tinha votado antes. No sentido de que a competência constitucional desta Casa não pode ser alterada ao nuto do réu. Entretanto, naquele julgamento prevaleceu a inteligência de que não seria possível o julgamento do parlamentar que não mais detivesse a titularidade de mandato na data designada para o julgamento do plenário. Esta decisão proferida no julgamento da questão de ordem na ação penal 333, relatada pelo ministro Joaquim Barbosa, transcrevi, mas acrescentei que os argumentos jurídicos trazidos pelo réu para fundamentar a declinação da competência deste Supremo Tribunal Federal, quanto os respeitáveis votos proferidos neste sentido, não alteram a competência dever desta relatoria de analisar e pôr a decisão livre, segundo o meu convencimento, quanto na função de julgar, o que é no exame aprofundado do caso concreto que se afirma a aplicação da lei. Há julgados, que não se ignora, do próprio Supremo Tribunal, mas ao aplicar as regras pertinentes à espécie apreciada. Há de se dizer uma palavra sobre a renúncia ao cargo de deputado federal e aí fiz referência à circunstância de que a renúncia é ato unilateral, porém, já há muito e em outros casos, tinha sido posta exatamente essa possibilidade de haver a frustração da jurisdição exatamente por um ato unilateral do próprio réu e, neste caso, no dia do julgamento. Se tem, então, que salientava o ministro Evandro Lins e Silva, aspas, os crimes não se evaporam com a renúncia ou a extinção do mandato. Com a renúncia, não se perde a competência para prosseguir no julgamento do acusado, ao contrário, deve-se prorrogá-la. E aí, naquele julgamento, ainda enfatizei que a data da renúncia apresentada pelo réu, 27 de outubro de 2010, véspera do julgamento, me levava a afirmar, e não seria difícil, os motivos e os fins a que se destinava aquele ato, e que não se podia desconhecer, para reconhecer, de um lado, a legitimidade, sim, da renúncia. Por outro lado, a ausência de efeitos válidos e legítimos para frustrar a ação judicial do Estado e tornar este Supremo Tribunal e a própria sociedade, refém de voluntarismo do interessado em não se submeter a julgamento. Tais elementos, motivos e fins compõem os atos jurídicos, expondo-se eles à análise de sua validade constitucional. É a legitimidade dos motivos e dos fins que distinguem entre os atos legítimos e os ilegítimos, os aceitos no sistema jurídico ou não, do que decorre que comportamentos formalmente iguais podem produzir efeitos distintos pela sua compatibilidade ou não com o ordenamento jurídico. E é o exame dos motivos e dos fins que levam à conclusão quanto aos efeitos daquela renúncia do réu ao cargo de deputado federal, na véspera da sessão de julgamento para o efeito de impedir o prosseguimento do julgamento da ação penal em pauta. A renúncia ocorreu no mesmo dia em que os juízes desta Casa reuniram-se para levar a efeito à sessão em que o julgamento iria se dar, de que procura-se subtrair, portanto, o réu, e o próprio réu é que afirma isso, como li antes, na sua petição. Por isso, é que concluí no sentido de que os fins da renúncia não se incluem entre aqueles que impedem o prosseguimento do julgamento por este Supremo Tribunal Federal. E acentuei, então, que havia, neste caso, uma renúncia válida, ígida, para o caso específico do mandato, porém, os efeitos de prosseguimento da ação naquela tarde, a meu ver, não poderiam ser sustados. E faço a citação da doutrina e jurisprudência sobre isso e concluí no sentido de que se deveria persistir no exercício da competência deste Supremo Tribunal Federal, prosseguindo-se o julgamento da presente ação nos termos legalmente previstos. Portanto, senhor presidente, isso foi discutido, foi relevado, foi motivado longamente naquele julgamento, não há nenhuma omissão quanto a isso. Quanto às alegações referentes ao crime de quadrilha, questões B e I, questão B é a necessidade de reconhecimento da prescrição do crime de quadrilha, porque os correus teriam tido esta situação no Tribunal de Justiça de Rondônia. E devo dizer que, diante da aplicação da pena em concreto ali, o Tribunal de Justiça de Rondônia, de imediato e sem trânsito em julgado e sem, portanto, prazo recursal obedecido, reconheceu aquela prescrição, e o item I da petição de embargos refere-se à insubsistência do crime, porque teria um réu aqui e os outros teriam sido julgados em outra instância. É de se ressaltar no presente caso que há o prazo prescricional do crime de quadrilha de oito anos e a pena aplicada por nós foi de dois anos e três meses nos termos do artigo 109, inciso 4 do Código Penal. D, os fatos ocorreram, aspas, no período de 31 de julho de 1995 a 19 de janeiro de 98. C, a denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2002. E, D, o acordo condenatório foi proferido em 28 de 10 de 2010. E aqui eu faço a referência, para esclarecimento dos nobres pares, que este processo teve início quando o réu era diretor financeiro da Assembleia Legislativa de Rondônia. Marco Antônio Donadon era o presidente da Assembleia, deputado estadual, portanto. Então, em 2000, a ação, o Ministério Público apresentou denúncia e naquela ocasião era imprescindível se tivesse a licença da Casa Legislativa, e não houve. Então, a ação, a denúncia foi encaminhada quanto aos outros, inclusive, quanto à Nota Donadon. E, em 2000, e quando sobreveio a mudança constitucional para que houvesse o prosseguimento, houve o prosseguimento, no Tribunal de Justiça. O tribunal, o juiz da terceira vara criminal, me parece, desmembrou depois e ficou só relativamente a ele, os outros seguiram. Em 2005, o Natan Donadon tomou posse com o deputado federal. E aí o processo prosseguiu lá, com relação aos outros, e veio para cá, para a relatoria da ministra Helen Grace, apenas este caso do Natan Donadon. Então, o desmembramento aqui não ocorreu, aqui no Supremo, no Impurato do Supremo, houve uma ida e vinda deste processo pela mudança de alguns dos réus, apenas para este esclarecimento. Prossigo dizendo que, entre uma causa de interrupção da prescrição e outra, não houve período superior a oito anos, o que afasta a alegação da ocorrência de prescrição retroativa. Realço do acordo embargado, expresso no ponto, aspas, item 86, para efeito da interrupção do prazo prescricional, artigo 117.4 do Código Penal, a data legal é a da sessão plenária do julgamento da estação penal, que foi 28 de 10 de 2002, quando se deu a prestação jurisdicional penal condenatória. Citei, naquela ocasião, até mesmo doutrina, por exemplo, de Guilherme de Souza Nutt, neste sentido, aspas. Outro ponto que foi resolvido é a data exata da interrupção, ao menos da sentença condenatória. Dá-se no dia em que for publicada, vale dizer, entregue mãos do escrivão, em cartório, no tocante ao acórdão, permanece a mesma, anteriormente à Lei nº 11.596, de 2007. Reputa-se publicada na data da sessão de julgamento pela Câmara ou Turma, porque se cuida de evento público. As partes podem acompanhar o julgamento, e neste caso acompanharam. Não há a menor necessidade de se aguardar a redação do acordo e sua publicação em diário oficial, eletrônico ou não. Esta última situação continua a prevalecer para a contagem apenas do prazo de recurso, não para interromper a prescrição, fecho aspas. No mesmo sentido, estou citando doutrina de Luiz Regis Prado, no sentido de que interrompe a prescrição, a data do julgamento do recurso, que reforma a sentença absolutória da ação penal, fundamento suficiente para frustrar as alegações, portanto, do embargante. Ademais, aspas, a declaração da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de quadrilha imputado aos demais acusados, fecho aspas, pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, não tem qualquer repercussão neste Supremo Tribunal Federal, notadamente porque a pena aplicada àqueles na segunda instância não vincula, por razões óbvias, a dosimetria deste Supremo Tribunal ou das demais instâncias. Na sessão de julgamento, 28 de outubro de 2010, o ministro César Peluso reiterou sua convicção, firmada no julgamento da ação penal 333, relatada pelo ministro Joaquim Barbosa, ao tratar da manutenção da competência deste Supremo Tribunal e da inocorrência da prescrição, quando, portanto, quando então ele afirmava, quanto ao primeiro ponto, aspas, a fraude à lei, expressão onde a palavra fraude evidentemente não tem conotação de malícia, significa apenas frustração da aplicação da lei, me parece absolutamente desenhada e caracterizada no caso. Em que consiste a fraude à lei? Consiste em valer-se o interessado de norma jurídica que lhe permitiria a prática de determinado ato para, com sua prática, obter a não incidência da regra cogente que deveria incidir neste caso. E, acentua ainda, pratica-se um ato aparentemente lista para obter o quê? A não aplicação, a não incidência de uma norma cogente no caso de caráter penal pela interposição da consumação da prescrição. E, afirma ainda, o mesmo diga-se em relação ao acordo condenatório, proferido pelo Supremo Tribunal, cuja publicação em sentido material ocorre na própria sessão plenária da Suprema Corte, quando indiscutivelmente torna-se público o resultado do julgamento, que é, como sabido, transmitido em tempo real para todo o país por meio de televisão, rádio e internet. E conclui, citando longamente jurisprudência, a publicação em sentido material ocorre na sessão de julgamento, quando se torna pública a decisão proferida. Não há dúvida de que a interrupção da prescrição e o efeito material do acordo condenatório ocorre exatamente na data em que a resverida sessão é realizada. Muito embora para eventual interposição de recursos, deva ser considerada a data da publicação oficial do Diário de Justiça. E cita ainda a ação penal 409, que concluiu no mesmo sentido. Fecho aspas. Quanto a suscitadas nulidades relativas à atuação do Ministério Público e ao desmembramento do processo crime, que são questões C, preliminar de nulidade a início do processo, D, ofensa ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa, G, impossibilidade de instauração da ação civil pública por promotor de justiça com atuação em primeiro grau, H, desmembramento, N, desmembramento do processo com decisões conflitantes, I, desmembramento de processo, aplicação de aumento de pena em razão de continuidade delitiva, destaquei expressamente a perfectibilidade do exercício da persecução penal e do desmembramento. E aí, senhor presidente, eu, em cada um desses itens, cuidamos detidamente, já desde as preliminares, primeira preliminar, aspas, nulidade a início do processo, quer dizer, isso já tinha sido objeto de todos os argumentos da defesa e que foram discutidos, debatidos e concluídos naquele julgamento. Nulidade a início do processo, inquérito instalado e dirigido pelo próprio Ministério Público e ofensa ao devido processo legal, ofensa ao princípio da ampla defesa. Procurador-geral da Justiça do Ministério Público de Rondônia ofereceu denúncia contra o réu Natão Donadon e outros sete correus, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 312, combinado com 29 e 69, todos do Código Penal, considerando as representações, questionando a lucitude de contratos de publicidade entre a Assembleia Legislativa do Estado e a empresa, marketing, propaganda e jornalismo, o Ministério Público instaurou o procedimento investigatório para averiguar os fatos. E, no curso dessas investigações, portanto, houve notícias e indícios de que havia ilícitos penais e, por isso, é que, então, o Ministério Público, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, fez valer os dados para dar início à ação penal. Eu citei longuissimamente todas as nossas decisões, ou muitas das nossas decisões, no sentido de que não havia qualquer nulidade quanto a este item, quanto a este ponto. E, neste caso, realmente, o que se tem é a denúncia, teve como suporte elementos de informação obtidas em inquérito civil instaurado para apuração de lícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbrou suposta prática de lícitos penais, chegou-se ao oferecimento da denúncia exatamente a partir de atos legítimos do Ministério Público. A jurisprudência deste Supremo firmou-se no sentido de que o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos obtidos em inquérito civil. Estou citando, entre outros, o habeas corpus 93.524, de que fui relatora, habeas corpus 84.367, relatado pelo ministro Ayres Brito, recurso extraordinário 466.893, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, e rejeitei a preliminar, no que fui acompanhada pelo tribunal. Segunda preliminar, investigação promovida pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, deputado estadual investigado, quebra do princípio do promotor natural, ofensa ao devido processo legal. Também quanto a essa segunda questão preliminar, tratamos longamente, discutimos e, quanto a isso, se concluiu, igualmente, que não havia qualquer quebra do princípio do promotor natural. Registrei. O inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público de Rondônia com o claro objetivo de possibilitar, para efeito extra-penais, apuração de dados informativos necessários à constatação ou não de ato reputado lesivo ao patrimônio público estadual, consistente na contratação sem licitação de empresa de marketing, propaganda pela Assembleia Legislativa, e não da suposta participação individual do réu ou do correu, Marcos Antônio Donadon, que era o então deputado estadual. Nenhuma nulidade foi apurada, portanto, razão pela qual a ação civil em questão, ainda que devesse ser ajuizada contra o réu, que se alega por mero favor dialético, não se vislumbra, no caso, a legada usurpação de competência originária. Não se inclui entre as atribuições constitucionais dos tribunais processar e julgar a ação civil, que ele afirmava que deveria ter sido vindo também para o tribunal. Rejeitei a segunda preliminar, também neste caso, sendo seguida pelo tribunal. Quando a terceira preliminar de crime político, também considerei inexistir o suporte da alegação, agora reafirmada, porque o que se alegou foi que trataria de eventual nulidade decorrente de obtenção de provas por vias oblíquas contra autoridades em prerrogativa de foro, que no entender da defesa teria ocorrido em razão da prova arrecadada ser utilizada simultaneamente para a ação de improbidade administrativa e para a ação penal contra deputado estadual, que era o correu. A defesa repetiu isto nas alegações finais, foi discutido, rebatido e concluído, também quanto a esta preliminar, exatamente no sentido de sua rejeição. Quanto a quarta e quinta preliminar, inépcia da denúncia, atipicidade, ausência de subsunção dos fatos narrados ao tipo penal do 288, concluí que a questão preliminar, as duas se confundiam, trata de eventual nulidade decorrente da alegada inépcia da denúncia, que seria genérica, pecando pela falta de individualização adequada das condutas, especificamente quando cuida da situação do defendente Nathan Donadon. E a defesa ainda sustentou que a denúncia omite circunstâncias importantíssimas relativas às condutas imputadas ao defendente. Também relativamente a esta inépcia, a conclusão foi no sentido de que as condutas descritas na denúncia são comportamentos típicos, factíveis, obviados os indícios de autoria e materialidade que não levariam a trancamento da ação penal. E tanto isto é fato, senhor presidente, que a conclusão do tribunal foi no sentido da condenação. Então, não havia nenhum óbvio a continuidade. O Tribunal de Justiça de Rondônia tinha recebido a denúncia como ígida e nós, então, rejeitamos a quarta e a quinta preliminares após discussão, o que, portanto, agora nos embargos não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Também o mesmo se dá quanto à continência e conexão, necessidade de unidade de julgamento, que foi afastada também, no sentido de que a jurisprudência deste Supremo é firme, de que há possibilidade de separação de processos quando conveniente à instrução penal. E, neste caso, como realcei, o processo já tinha início, a prerrogativa de foro tinha se dado inicialmente quanto a um outro correu e tinha sido levado ao Tribunal de Justiça, voltado para a primeira instância, após ter tomado posse como deputado federal, é que só quanto a este veio para este Supremo. Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, aspas, não viola o princípio da individualização da pena, a fixação da pena base para correu se as circunstâncias judiciais são comuns. Mas, se as circunstâncias não são comuns, o artigo 59 do Código Penal autoriza a aplicação de penas diferentes. Está no habeas corpus 108.058, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. A assertiva é assegurada pelo princípio constitucional da individualização da pena, que admite a aplicação de penas distintas nos diversos juízos e instâncias, mesmo para correus que estejam envolvidos no mesmo fato delituoso. E chama atenção aqui para o que é realçado, no parecer, da Procuradoria-Geral da República. Aspas. Não merecem acolhido os argumentos expendidos pelo embargante, por não ter sido omisso, obscuro ou contraditório, o acordo condenatório de folhas tais, que também não contém erros materiais apontados. Quanto às supostas omissões, contradições e obscuridades relacionadas às alegadas nulidades relativas à falta de atribuição do órgão do Ministério Público e Estadual, com a atuação em primeira instância, conforme consta, inclusive, do relatório, foram exaustivamente enfrentadas pelo plenário desta Corte, que motivadamente considerou-as superadas. Foi analisado cuidadosamente também, sistematizando a apreciação das preliminares, suscitadas de novo pelo embargante em tópicos distintos. Ao contrário do que alegou o embargante, a análise das preliminares não se limita à competência para apreciação da ação cautelar, adetrando o exame do juízo competente da possibilidade de instalação de inquérito civil pelo Ministério Público para a investigação dos fatos. Não por acaso, portanto, o embargante sequer apontou o vício que justifica a oposição de embargos declaratórios contra o acordo de folhas, relativamente à apreciação da regularidade do deslombramento, limitando-se a repisar a ocorrência das citadas nulidade, o que de resto já tinha sido decidido pelo tribunal. Quanto às demais questões apresentadas pelo embargante, questões E, omissão do acordo sobre relevantíssimos fatos apontados pela defesa. J, matéria de ordem pública, inobservância, possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. L, matéria de ordem pública, conflito aparente de norma, ausência de configuração de crime de peculato. M, voto do ministro revisor a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. P, fixação da pena base no voto do ministro revisor nulidade por falta de fundamentação, artigo 93, 9 da Constituição. E Q, bis in needem, nulidade de aplicação da causa genérica de aumento da pena prevista no artigo 62G do Código Penal, ressalto, como arrematado no judicioso parecer do Procurador-Geral da República, que, aspas, A circunstância de um embargante ter sido apenado com penas mais graves do que aplicadas aos demais denunciados, não obstante não tenham sido acusados da prática dos crimes de supressão de documentos, dispensa de indevida de licitação e fraude em procedimento licitatório, resultou diretamente da independência dos juízes para individualização da pena, segundo o grau de reprovabilidade da conduta de cada um dos envolvidos e as especificidades relativas à sua culpabilidade. Quanto ao embargante, constata-se que o acordo proferido pelo plenário deste tribunal observou minuciosamente os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como a ocorrência da continuidade delitiva, encontrando-se devidamente fundamentado dele, constando, inclusive, as discussões relativas à dosimetria da pena ocorridas durante a sessão de julgamento. Evidente, portanto, que não houve ofensa ao princípio da isonomia devidamente respeitado, não só sob o aspecto formal, pela garantia do devido processo legal e do contraditório assegurado a todos os envolvidos, ainda que em processos distintos, como sob a ótica material, pelo tratamento a eles dispensado por meio da análise cuidadosa das condutas praticadas por cada um e de sua culpabilidade. No que tange a alegação de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de formulação de perguntas a um outro dos correus, é imperativo esclarecer que, por que o co-denunciado não ocupou o polo passivo da presente ação, não havia impedimento para que fosse ouvida como testemunha durante a instrução processual. A despeito da possibilidade de arrolamento de oito testemunhas por fato criminoso, tendo em vista a aplicação subsidiária, o embargante limitou-se a indicar apenas de ter sido denunciado por duas infrações penais. Além disso, embora devidamente intimado para requerimento de eventuais diligências, na fase do artigo 10 da Lei nº 8.038, a defesa nada requereu. Em momento algum da instrução criminal, o hora embargante manifestou interesse na oitiva do co-denunciado. Ademais, ainda que não realizada a sua intimação quanto à decisão, não teria ele sofrido qualquer prejuízo, porque, a despeito de não ter apontado a suposta irregularidade, teve a oportunidade de se insurgir contra o desmembramento do feito. Nas alegações finais, na defesa prévia, tendo sido a questão, como visto, devidamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à suposta falta de fundamentação da decisão de folhas tais, observa-se que a sua concisão decorre do fato de se tratar de mera ratificação da decisão de desmembramento proferido pelo juízo monocrático. Isto é, ainda, ato da ministra Ellen Grace. No que se refere à alegada omissão do acórdão ao não apontar a prova da autoria dos delitos, há que se observar que a autoria dos delitos foi devidamente justificada, não só pela menção aos cheques dos quais constam a assinatura do réu Nathan Donadon, que, por óbvio, não se limitam à demonstração da materialidade dos delitos, como pela referência feita às declarações prestadas em juízo pelas testemunhas. Cátia Maria Tavares das Neves, folhas tais, Sandra Galdino Leite de Souza, folhas tais, Carlos Alberto Varzella, folhas tais, não só pela ministra relatora, como pelos ministros Joaquim Barbosa, que se debursou sobre isso, Dias Toffoli, tendo sido citado pela ministra relatora o depoimento extrajudicial do coautor, Omar Miguel da Cunha, apenas para corroborar a prova produzida sobre o crivo do contraditório. A legada omissão do acordo quanto à impossibilidade de condenação do embargante pelo crime de quadrilha devido à prescrição da pretensão punitiva do Estado contra os demais acusados não existiu. O exame do debate revela que a questão foi exaustivamente discutida durante a sessão de julgamento e consta do voto expressamente. Conclui-se que, para a configuração do crime de quadrilha, leva-se em consideração, inclusive, a participação de menores de 18 anos e outros inimputáveis, bem como de agentes beneficiados pela delação premiada. Assim, não havia motivo para reconhecer eventual atipicidade, no caso em tela, ainda que, em razão da demora na tramitação do processo desmembrado, tenha sido declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado relativamente aos co-denunciados. No que tanja ao suposto cerceamento devido à não realização de novo interrogatório em decorrência da alteração do artigo 400 do Código de Processo Penal pela Lei nº 1.719, de 2008, se esclarecer que, embora aplique-se desde logo aos processos em curso, à lei processual penal nova, os atos já praticados de acordo com a lei anterior são tidos como válidos, considerando que já se havia realizado o interrogatório, ato processual perfeitamente válido, realizado com observância das regras legais vigentes, seria desnecessária a sua repetição apenas para aplicar a nova lei. Quanto à tese do embargante de que existe, no caso em tela, suposto conflito aparente de normas, há que se notar que o desvio de verbas nunca poderia ser considerado exaurimento dos crimes licitatórios, não só em razão da especificidade do tipo penal previsto no artigo 312 do Código Penal, mas e principalmente devido à gravidade da conduta, tal como foi sobejamente provado nesta ação. Quanto à suposta contradição devido à aplicação de causas de aumento de pena previstas no artigo 71, capítulo 327, parágrafo 2º do Código Penal, destaco que, ao contrário do que alega o embargante, de sua especial situação funcional, a continuidade delitiva, tudo descrito na denúncia e comprovado no curso da ação, em especial a emissão de cheques da conta corrente mantida pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no Banco Sudaméres, beneficiando-se o réu do cargo de diretor financeiro da Casa Legislativa Estadual, seja pela menção expressa à sua condição de servidor subalterno do co-denunciado Marcos Antônio Donadon, presidente da Assembleia Legislativa, tudo isso demonstra exatamente que não há contradição. Embora o Ministério Público Estadual não tenha feito referência expressa na denúncia ao artigo, parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, aplicação do caso da causa de aumento à pena imposto ao réu pelo crime de peculato, configura, neste caso, permissão prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal. Não há, pois, contradição ou erro material no acordo ou recorrido. O plenário deste Supremo Tribunal limitou-se a, sem modificar a descrição dos fatos, aplicar a causa de aumento da pena relativa à condição funcional do réu, devidamente descrita na denúncia e comprovada. Quanto à alegação de Bisinide, constata-se pela leitura da emenda que vencidos quanto à fixação da pena do delito de peculato, a ministra relatora, os ministros Joaquim Barbosa e Helen Grace, prevaleceu o voto do ministro revisor, o qual, ao analisar a possibilidade de aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso 2, a linha G do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena, ressalvou que a condição funcional do embargante deveria ser considerada quando da análise da existência da causa de aumento de pena, de modo a não justificar novo acréscimo nessa fase sob pena de ocorrência do Bisinide. Ao contrário do que é alegado pela embargante, embora sua condição funcional tenha sido levada em consideração pelo ministro revisor na terceira fase da fixação da pena do crime de peculato, foi ignorada na segunda fase, quando da análise da presença de circunstâncias agravantes e atenuantes, justamente para evitar a ocorrência do Bisinide, conforme ficou devido e claramente esclarecido no voto. Por outro lado, embora o ministro revisor tenha votado pela aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso 2, a linha G do Código Penal na pena do crime de quadrilha, prevaleceu, quanto ao citado o delito, a dosimetria realizada pela ministra relatora, que tal como havia feito quando da fixação do crime de peculato, constatou no segundo estágio da dosimetria que não milita em favor do acusado, circunstância atenuante nem lhe prejudica qualquer agravante. Se concluir, portanto, sem que não merece reparos, afirmou então o Ministério Público, acordam de folhas tais, por nele não haver contradição, omissão, obscuridade ou erro material. E afirma então o Ministério Público, na verdade, o embargante, ao opor os embargos declaratórios e postular a concessão de efeitos infringentes, procurou utilizá-los como verdadeiro recurso de apelação, buscando rediscussão da matéria em tóto. Seu intuito, portanto, é o de obter novo julgamento da causa, que de forma devidamente fundamentada, já foi decidida pelo plenário dessa Corte, e para obstar o trânsito em julgado do acordo e a posterior expedição do mandado de prisão para que se dê início ao cumprimento em regime fechado da pena, que foi totalizada em 13 anos e 4 meses e 10 dias a ele aplicada. O Ministério Público, como eu disse, manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração. Concluo, senhor presidente, no sentido de que, a meu ver, não há reparos a ser feitos no acordo, por não haver contradição, omissão, obscuridade ou erro material, e que, realmente, o embargante, ao opor os embargos e postular a concessão de efeitos infringentes para que se faça justiça, uma vez que, como eu li no início, alegou ter havido aqui flagrante injustiça, procura utilizá-los como verdadeiro recurso de apelação com o intuito de rediscussão total da matéria, o que foi decidido de forma fundamentada e após exaustivo debate pelo plenário deste Supremo Tribunal. Os embargos declaratórios não se prestam a debater questões que foram enfrentadas de forma clara e explícita na decisão embargada. Estou citando jurisprudência nesse sentido e, ademais, a jurisprudência também do Supremo é firme no sentido de que, desde que haja decisão judicial fundamentada nos termos do artigo 93.9 da Constituição e, tendo sido as questões apreciadas, não há que se fazer um novo julgamento. Estou citando também e transcrevendo jurisprudência nesse sentido, por exemplo, o habeas corpus 84.655 do ministro Carlos Veloso e, por tudo exposto, eu estou votando no sentido de rejeitar os embargos declaratórios. É como voto, senhor presidente. O voto do ministro de Revisú. O senhor, eu trago um resumo em relação à apresentada pelo REL, que deixo de ler essa parte porque toda ela coincide com o relatado no voto da eminente relatora. Eu vou ao ponto, senhor presidente, das abordagens que os embargos fez específicos em relação ao meu voto. O primeiro ponto ventilado pelo embargante em relação ao meu voto. Aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Julgamento que extrapola os limites da acusação. Saliento que, em conformidade ao que expressamente consignei meu voto, independente de capitulação na denúncia, encontrava-se ela devidamente narrada na exordial acusatória. Verbes, abro aspas e transcrevo aquilo que já fiz constar no meu voto e novamente reproduzo nesse voto dos embargos. O Hora Real, Natana Donadon, irmão de Marcos Antônio Donadon, ocupava, à época dos fatos, a função de diretor financeiro da Assembleia Legislativa e era responsável pela liberação dos recursos desviados. Fecho aspas. Com isso, eu justifiquei e justifico novamente a incidência e a aplicação do 327, parágrafo 2º do Código Penal. Teve, sim, digo eu novamente, o réu conhecimento dessa imputação, a possibilitar-lhe o direito ao exercício, ao contraditório e à ampla defesa. Como destaca Guilherme de Souza Nutt, Gustavo Henrique Higui e Vaió Badaró, ao se referir à correlação entre a acusação e a sentença, com acuidade, assevera que, subcitação, o tema da correlação entre acusação e sentença é pertinente ao fato processual, isto é, ao acontecimento histórico imputado ao réu. A importância está na relevância do fato processual. Por isso, concretamente, o que pode ser indiferente em relação a uma imputação, pode ser relevante em relação a outra, ainda que se trate do mesmo tipo penal. Assim, o que é acidental em relação ao tipo penal, por exemplo, um agravante, pode modificar o fato processual, isto é, o objeto do processo, cito a fonte. Nesse sentido, também trago jurisprudência, HC 102.375, primeira turma, relatoria da ministra Carmen Lúcia, a circunstância de não ter a denúncia mencionada do artigo 13, parágrafo 2º A do Código Penal, é irrelevante, já que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação dada pelo Ministério Público. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória, classificação legal, que entender mais adequada, procedendo à emenda na acusação, sem que sugere surpresa para a defesa. E aí segue a transcrição, omito a leitura completa. Pois bem, como segunda questão embargada, ao meu voto, aventa-se que a fixação da pena-base do crime de peculato seria nula, por falta de fundamentação, com ofensa ao artigo 93.9 da Constituição Federal, e violação ao princípio da individualização das penas, previsto no artigo 5º, 46 da mesma carta, além de vulneração ao artigo 59 do Código Penal. Também não colhe o inconformismo, a pena-base, conforme se colhe do meu voto, que prevaleceu em relação ao voto da eminente relatora à época do julgamento. A pena-base, conforme se colhe do meu voto, foi estabelecida em estrita observância ao que preceitou o artigo 59 do ordenamento, repressivo e nada se confundindo com o denominado lastro factual ou circunstâncias elementares do tipo. A esse respeito, destaco a seguinte passagem do meu voto, que passo a citar. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo as devidas considerações para a fixação da pena-base para esse delito. Inicialmente, quanto à culpabilidade, valem as seguintes premissas. As provas que instruem este processo revelam a censurabilidade do comportamento do agente, em igual medida a reprobabilidade de sua conduta, pessoa valendo-se do fato de seu irmão, o deputado Marcos Antônio Donadon, ser o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, aderiu à verdadeira estratégia para desvio de recursos públicos por intermédio de empresas de fachada e irregularmente contratada para a prestação de serviços de publicidade, ponte-se a emitir cheques em suposto cumprimento àquela avença, cujos valores determinava fossem sacados por procurador investido de poderes de gerência de uma empresa fantasma, que os repassava a terceiros indicados pelo réu ou lhe fazia a restituição do numerário desviado. Agiu como se os seus interesses pessoais estivessem acima de todas as diretrizes e regras traçadas pela lei, visando a promoção política da família Donadon, determinando a emissão de cheques sem a mínima exigência de documentação contábil que pudesse autorizar o dispêndio, fato que não poderia ignorar, tudo evidenciar alta censurabilidade na conduta protagonizada pelo réu. E aí eu continuo transcrevendo o meu voto, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima. E aí eu fixei a pena base em cinco anos de reclusão, em patamar intermediário entre o mínimo e o máximo, e 30 dias multas de valor unitário de salário mínimo, fixado o valor unitário em atenção às condições pessoais e econômicas do sentenciado, que justificam a exasperação desse valor no caso concreto, Código Penal, artigo 49, parágrafo 1º. Pois bem, quanto à culpabilidade, digo eu agora, destaco que nesta fase da decisão, a consideração se faz em seu sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. A culpabilidade em sentido estrito, a que se refere o embargante de fato, já se encontra compreendida na análise para a composição da existência do delito, onde, além da reprovação social, considerou-se a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito. Nesse sentido, destaco as precisas lições de Souza Nutt e aí transcrevo teoria jurídica a respeito, omito a leitura. Em relação aos motivos, como se pode verificar, nada tem os elementos invocados com as elementares do tipo penal. Quanto às circunstâncias, elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo, envolvem necessariamente o delito, não podendo ser tidas como lastro factual. Não se prestam, finalmente, os embargos à pretendida rediscussão dos temas com reavaliação das premissas impugnadas pelo embargante. Apenas a título de registro, esclareço que o fato de haver sido o réu cooptado para integrar-se a uma quadrilha, não é impeditivo de que, uma vez associado aos demais, passasse, como de fato passou, a dirigir a prática dos crimes. Enquanto o consignado abalo no seio da sociedade rondonense, é situação fática aferível pela CIPES consulta às cópias dos periódicos locais que ensejaram o início das apurações por improbidade administrativa na Assembleia Legislativa daquele Estado. Quanto aos demais temas destacados no recurso, o repórter é o quanto decidido pela eminente relatora, agora proferido o seu voto. Pelos argumentos apresentados no presente recurso, percebe-se que o embargante pretende obter uma segunda chance de ter a causa decidida em seu favor. É notório que não há nenhum dos vistos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, eu acompanho a eminente relatora e rejeito os embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. De ordem, o esclarecimento quanto à matéria de fato, obviamente com a quiescência da eminente relatora e do eminente revisor. Eminente relatora. Pois não, se pode fato. Pois não. Pois não. Eminente presidente, eminentes ministros e ministras, a questão é a seguinte, eu não fui o advogado do julgamento que aqui foi proferido e que gerou o acordo a uma hora embargado. Fui constituído para acompanhar os embargos de declaração. Quando ingressei dos autos, eminente presidente, eu fiz acostar aos mesmos uma certidão, um dado supervinente, dando conta que os correus acusados de serem os organizadores do crime, de que o embargante teria sido mero partícipe, eles teriam sido condenados a penas muitíssimo inferiores às penas impostas pelo Supremo a ele, no caso embargante. Fiz juntar e, na oportunidade, verifiquei, eminente presidente, que nos embargos de declaração sustentava-se, ainda que sem aprofundamento, que entre os vícios estaria o de que a pena que imposta era diversa daquela imposta aos correus em processo desmembrado numa relação de conexidade intersubjetiva. O eminente procurador-geral disse na denúncia, eminentíssimo presidente, ele disse que, em item 2, que Natan Donadon teria sido cooptado pelos réus para a prática do crime. Os correus foram condenados, inclusive, com agravante do artigo 62.1, porque organizaram e cooptaram Natan Donadon. Então, veja, Sra. Excelência, o registro fático. Juntei a certidão que dá conta do seguinte, Natan Donadon foi condenado, os correus foram condenados a um ano e seis meses por quadrilha. Natan Donadon, o partícipe cooptado, foi condenado a dois anos e três meses. Natan Donadon... Eu gostaria só que eu tratei disso especificamente agora no voto. São um registro fático, sem nenhum juízo de valor, um juízo fático relevante. Aqui, Natan Donadon, o cooptado, o partícipe, foi condenado a 11 anos e um mês e os que o cooptaram foram condenados a quatro anos e três meses de reclusão. Então, a questão posta, eminente presidente, de índole eminentemente constitucional, diz com a aplicação do princípio da isonomia. Então, fiz juntar, presidente, só o último registro, acordos plenários e de todas as turmas, dizendo que, havendo divergência de penas relativamente à correus acusados de cometimento de crime, em relação de conexidade intersubjetiva, o Supremo Tribunal Federal haverá de observar o princípio da isonomia. Ainda que a decisão discrepante seja sua, decisão de ministro pertence e numerosos precedentes do tribunal. Então, veja, V. Exª, que isso é uma questão de grande relevância constitucional. E, mais ainda, finalizo, presidente, porque nos acordos citados está dito que essa é uma questão de ordem pública, aferível pelo Supremo, de ofício, está, eu transcrevi nos memoriais, de ofício e com maior razão por provocação da parte. Mais ainda, o Supremo pode apreciar em embargos de declaração e até em revisão criminal. Como isso é uma matéria posta mediante documentos dos autos, eu fiz juntar a certidão, e a discrepância existe, a questão submetida à Suprema Corte é de grande relevância constitucional. O Supremo deve ou não se submeter ao princípio da isonomia. Não se cuida de saber se o Supremo se submete às instâncias ordinárias. É disso que se cuida, eminente presidente. Eminente advogado, eu gostaria de indagar, V. Exª, esta sentença de primeiro grau foi submetida a recurso, evidentemente. Transitou em julgado para o Ministério Público, a defesa dos acusados ingressou com recurso e perdeu todos os recursos. A eminente ministra Eliana Calmon, V. Exª, vocês podem verificar no site do STJ, já mandou baixar o processo. Então, essas penas transitaram em julgado com relação ao Correio, a todos os Correios, em situação infinitamente mais grave, porque teriam cooptado o embargante no caso concreto de que se cuida. Indagos e os... Não, eu respondi, inclusive, nos embargos, no longo voto que acabo de ler, sobre o princípio da isonomia e a circunstância do Supremo Tribunal ter analisado e ter emitido o juízo de acordo com as provas dos autos. Eu não tenho nada a acrescentar, senhor presidente. Sr. Presidente, eu também vou acompanhar os votos já proferidos. Mesmo essa questão agora suscitada, não há como, no meu entender, fazer juízo a respeito no âmbito de embados declaratórios, até porque a individualização da pena comporta exame não só da participação eventual de cada um dos Correios, como da sua culpabilidade, enfim, de todos os elementos que podem conduzir a decisões diferentes. Me parece que o caso seria mais apropriado no âmbito de revisão criminal, se for o caso. De modo que eu acompanho a relatora e o revisor. Ministro, a voz é a pergunta. Sra. Presidente, eu me ative a todos os argumentos que aqui foram suscitados e me permito só, em homenagem até à própria dedicação do eminente advogado, de assentar alguns aspectos que foram aqui invocados e que não teriam sido levados em consideração. Primeiro, essas questões precedentes da persecução penal que levariam à invalidação, e eu, então, estou preconizando aqui o que é a jurisprudência da Corte, no sentido que os vícios do inquérito e as irregularidades ocorridas não contaminam o processo de ação penal. E aí eu cito aqui inúmeros acordos nesse sentido. Por outro lado, muito embora eu também me filie a possibilidade do Ministério Público promover a apuração criminal com os elementos que ele já contenha, que ele já detenha, eu, de toda sorte, também, com base nesse fundamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu também desacolho essa questão em sede de embargos de declaração. Aqui também a alegação da ausência de um interrogatório segundo a novel legislação que impõe que ele se realize ao final. Sucede que aqui, até da lágrima do ministro Ricardo Lewandowski, no pleno, há um julgado no sentido de que realmente isso deve fazer ao final que eleque-se místio, com exceção às ações nas quais o interrogatório já tenha se ultimado. Essa é a jurisprudência do pleno, não é? E, por fim, senhor presidente, essa é realmente uma questão de grande eminência, uma questão importante, essa questão da isonomia. Mas, de toda maneira, o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma súmula claríssima no sentido de que são improcedentes os embargos declaratórios quando não pedida na declaração do julgado anterior em que se verificou a omissão. Então, na verdade, nós não estamos diante de uma omissão, nós estamos diante de uma novel tese, que é uma tese absolutamente inovadora, que ela não foi tratada sob esse enfoque constitucional da isonomia no julgamento, merecendo, então, realmente figurar como causa pretende de uma ação de revisão e, quem sabe, até com uma tutela antecipada com base nesse fundamento, mas não em sede de embargo declaratório, porquanto a abertura desse precedente seria extremamente danosa à jurisprudência do plenário. Então, eu, com essas considerações, e em consideração à envergadura da atuação do eminente advogado, eu também acompanho o relatório. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, na última terça-feira, numa das sessões, das mais animadas, diria eu, do ponto de vista da discussão jurídica, nós tivemos um debate interessante num habeas corpus sobre penas, eventualmente, discrepantes aplicadas a dois réus no mesmo processo. Tratava-se de crime militar, dois réus cometeram um furto, eram armas que estavam depositadas num museu do Exército, mas essas armas ainda tinham condições de uso. Estes dois réus no HC, que foi julgado pelo ministro, relatado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, teve a ordem deferida, estes réus foram apenados a seis anos de reclusão, numa pena que poderia variar, segundo o Código Penal Militar, de três a quinze anos. ficaram apenados com seis anos de reclusão. Um outro habeas corpus ingressou nesse Supremo Tribunal Federal, e eu fui o relator, e esse habeas corpus concernente justamente ao receptador, e o receptador destas armas que foram furtadas de um museu militar, como disse, foi apenado com quatro anos de reclusão, numa pena que variava de zero a cinco anos. E discutiu-se, então, senhor presidente, eminentes pares, se seria possível nós, no habeas corpus, portanto, num procedimento judicial de angustos limites probatórios, rediscutir a dosimetria da pena. E eu invoquei, inclusive, como tenho invocado sempre, um acórdão de lavra da eminente ministra Carmen Lúcia, que, em sede de habeas corpus, tendo em vista exatamente a estreiteza dos limites probatórios, não seria possível fazer-se um novo juízo de reprovabilidade. Foi uma questão muito discutida, do eminente ministro Teori Zavascki, que entrou na discussão, trazendo aportes importantes, do ponto de vista argumentativo, também o ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia. E, depois de muito debate, eu, inclusive, deixei a questão em aberto, para que a turma pudesse avaliar se havia ou não uma desproporção entre as penas aplicadas aos furtadores e ao receptador. E nós entendemos, então, que não seria possível naquela via promover o novo juízo de reprovabilidade. Eu, neste caso, também, senhor presidente, respeitando a intervenção do ilustre advogado Nabor Bulhões, o atento a ela, eu me inclino, justamente, a decidir, não apenas acompanhando a relatora e o revisor, mas também na linha do que foi dito pelo nosso novo colega, experimentado, o colega Teori Zavascki, que tal juízo não pode ser realizado em sede de embargos de declaração. Também, os limites são extremamente angustos, estreitos, melhor seria examinar essa questão, se for o caso e pertinente, em sede de revisão criminal. Portanto, senhor presidente, tendo em conta esta recente discussão que tivemos, eu acompanho a relatora e o revisor no sentido da rejeição dos embargos. Ministro Gilmar Mendes. Também, é o presidente ressaltando o brilho do trabalho do professor Navor Bolhões, destacando todo o cuidadoso trabalho e meticuloso, como foi também destacado o trabalho da relatora, eu também não vejo como nesta sede que, segundo a própria jurisprudência, não permite, salvo em situações excepcionalíssimas, a revisão em sede de embargos de declaração, daí, inclusive, as cautelas de estilo tomadas e anunciadas pela eminente relatora. É claro, e dá para se perceber, que, diante das vicissitudes que marcam essa história dos desmembramentos, nós vamos, certamente, conviver com essas possibilidades de possíveis ser incongruentes, ponto que o ministro Lewandowski agora também ressalta, sem dúvida nenhuma, nós estamos ainda a desenvolver esse debate em torno dos critérios, o propósito do desmembramento, sabendo que nem é possível fazer-se um julgamento integrado, estamos tendo as dificuldades conhecidas, são penais, 470, e também não se fazer uma desintegração que produza desde logo essas incongruências, especialmente quando se diz respeito a esses crimes com participações plurimas, o caso mesmo de quadrilha, como já aqui desenhado. Certamente, nós vamos ter que continuar refletindo sobre essa temática, em razão inclusive dos desmembramentos e dos agravos regimentais que virão e vêm ao plenário em torno dessas decisões. mas, com essas brevíssimas considerações, eu também registro o elogio ao cuidadoso voto da relatora e a manifestação do revisor e a subscrevo. Vice-paro, do embargante. Esse fato, a meu ver, só vem a demonstrar a erronia em termos de sistema, como um grande todo, da prerrogativa de foro. Evoca o embargante o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal a preceituar que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Longe de mim, emprestar a esse dispositivo interpretação simplesmente gramatical, verbal, a ponto de jungi-lo à situação concreta em que recorra um dos réus, não recorra o outro, e aí se tenha a incidência apenas nesse caso. O preceito tem sido interpretado com abrangência maior, como diria o ministro Carlos Ares Brito, com generosidade, tendo em conta os acusados. Mas indaga-se nessa situação concreta em que por isso ou por aquilo, e aqui já não estou nem perquerindo circunstâncias judiciais, atenuantes, causas de diminuição, nessa situação concreta em que na primeira instância da justiça local, houve a apenação dos correus em gradações muito inferiores às utilizadas quanto ao embargante. presidente, é possível observar-se a isonomia, a isonomia e inspiração, como disse o ministro Sepúlveda, pertence do legislador quanto ao 580 do Código de Processo Penal? Penso que não, presidente. Não chega a tanto, mesmo que se desconsidere a problemática da referência a recurso, o disposto no artigo 580, porque se não fosse assim, a decisão do Supremo passaria a ficar atrelada a uma decisão de primeira instância, ainda que formalizada com vício de julgamento, ainda que formalizada até mesmo considerado um vício de procedimento. Eu excluo, portanto, a incidência do artigo 580 e digo que os precedentes citados no memorial não têm abrangência a ponto de apanhar o caso concreto. No HC 61926, sob a relatoria do ministro Nélida Silveira, se cuidou de situação jurídica relativa ao mesmo processo. No HC 6971, houve referência a decisões do juízo, do mesmo juízo. Tive uma dúvida quanto à incidência da causa de aumento do 327, parágrafo segundo do Código Penal, mas esclareceu-me o relator, reafirmando, eu creio que não percebi bem essa parte do voto da relatora, mas sua excelência certamente abordou, informou-me o relator que, no caso, à época, o embargante não era um cidadão comum, era o presidente da Assembleia. Ele era o diretor financeiro da Assembleia? Era o próprio embargante, era diretor financeiro da Assembleia. e os contratos foram formalizados com a participação da Assembleia. Se se tratasse aqui da coautoria de um cidadão comum que não guardasse a qualificação de funcionário público ou uma situação equiparável por lei pelo 327 a funcionário público, eu não teria a menor dúvida em afastar a causa de aumento. Quanto à quadrilha, presidente, na origem, a prescrição da pretensão punitiva, ela foi formalizada a partir da pena concretizada. Vale dizer que os correus foram condenados pelo crime de quadrilha. e aí não cabe a evocação da doutrina segundo a qual se teria aqui quadrilha com partícipes em número inferior a quatro. Agora, para mim, surge uma questão da maior importância que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva. e, a meu ver, nós não podemos entender que é sinonímia de publicação do acordo julgamento procedido, mesmo porque após o julgamento, logo após o julgamento, ainda não se tem sequer confeccionado o acordo. e não podemos atribuir ao legislador a inserção em dispositivo legal de vocábulos inúteis. Com a reforma do Código Penal, com a alteração do artigo 117, no que simplesmente dispunha como fator interruptivo da prescrição a decisão, perdão, a sentença condenatória recorrível, e aqui surgiria a ambiguidade quanto ao vocábulo recorrível, passou-se a ter a alusão à publicação da sentença. ou a disjuntiva atrai também o vocábulo publicação ou acordo um condenatório recorrível, recorrível ou não. Apontou o embargante na mestria do advogado que está na tribuna, me perdoe, sua excelência, o elogio de corpo presente, mas não vou votar na matéria contra o que sustentado por sua excelência, geralmente, quando se elogia o advogado, se vota a seguir de forma contrária ao que pleiteado, apontou muito bem sua excelência que os fatos, perdão, que a denúncia foi recebida e foi recebida quanto a todos os réus na origem, porque ainda não detinha o embargante a prerrogativa de ser julgado pelo Supremo em 4 de novembro de 2002. A prescrição aqui, presente a pena imposta superior a dois anos, ela ocorre em oito anos. houve o julgamento em data compreendida dentro dos oito anos, mas ocorre que o fator interruptivo só veio à balha posteriormente, ou seja, o acordo não foi publicado, é o que quer a lei como a revelar a interrupção e a publicação e não um simples julgamento, o acordo não foi publicado antes do dia 4 de novembro de 2010. 2010. Então, se não ocorreu essa publicação e se é pacífico que o marco interruptivo da prescrição decorrente do recebimento da denúncia se verificou em 4 de novembro de 2002, incidiu a prescrição da pretensão punitiva pela pena concretizada. Repito, presidente, que não posso no inciso 4 do artigo 117 do Código Penal na redação decorrente da lei 11.596 de 2007 substituir a referência à publicação, substituir esse fenômeno pelo fenômeno simplesmente do julgamento. O direito, repito sempre, é ciência, possui princípios, possui institutos, possui expressões com sentido próprio. Por isso, vou pedir vênia à relatora e ao revisor e também aos colegas que já votaram na matéria para decotar a pena total imposta presente à prescrição quanto ao crime de quadrilha na medida em que houve o balizamento da pena ante essa prática delituosa. é como voto. Eu não me lembro como votou a Vossa Excelência e como votou o eminente revisor quanto a essa questão da prescrição. esse tema foi amplamente discutido aliás no dia. Eu tenho até aqui o voto do ministro César no julgamento em 2010 e como eu acabei de voltar a citar aqui senhor presidente quanto a essa matéria a doutrina exatamente no sentido de quando se trata de sentença como o juiz solitariamente afirma entrega-se para a publicação e citei aqui agora até mesmo da doutrina localizar o presidente pela ordem que a por exemplo na primeira turma a posição que tem sido adotada majoritariamente não unanimemente é no sentido de aplicar o artigo 389 do quadro processo penal que dispõe a sentença será publicada ou seja tornada pública em mão do escrivão que lavrará nos autos respectivos termos então nós temos entendido inclusive para efeito de cabimento de recurso que o recurso cabível é aquele previsto na data da sessão de julgamento já vem a alteração legal posterior a parte fica garantida com aquele recurso previsto na data da realização da sessão de julgamento e temos entendido que publica-se o decisório quando se torna pública a decisão fazendo a inserir nos autos em mão do escrivão e quando ela está sendo proferida na sessão ela está sendo tornada pública na primeira turma eu gostaria de reler eu gostaria de reler apenas presidente é para fins de intimação e início do prazo eu gostaria de reler presidente eu li aqui agora mas gostaria de reler a passagem até mesmo reforçada também repetida do que o ministro César Peluso tinha afirmado transitado e julgado ele diz o efeito da interrupção do prazo prescricional vale da data da sessão que proferi da decisão e neste julgamento e analisando agora os argumentos do nobre advogado eu volto a afirmar que voltei a afirmar citando o o o o o minuto exatamente neste sentido de que havia diferença há diferença entre eu já estou se parecendo é posso dizer se quiser porque eu não estou achando a parte do voto como o voto é longo mas em que eu faço exatamente a referência a doutrina no sentido de que como o voto e como disse o ministro César Peluso reforçando o que eu tinha dito no meu voto na sessão de julgamento ele diz não apenas é público mas é publicado para todo o Brasil por televisão rádio com a presença que estava como agora está o doutor Bruno que era o advogado naquela sessão estava presente a parte estava presente se tornou público portanto aquela decisão a conclusão da decisão no sentido da condenação e eu citei agora exatamente porque este foi um ponto que foi arguído e nesse sentido é que portanto eu considerei parece que aqui está para efeito de interrupção do prazo prescricional a data é a da sessão plenária do julgamento desta ação penal 28 de 10 de 2010 quando se tornou pública a prestação judicial neste sentido diziam então no voto e repetir agora a doutrina leciona as secundárias outro ponto que foi resolvido é a data exata da interrupção de interrupção ao menos da sentença condenatória da sentença das no dia em que for publicado vale dizer entregue em mãos do escrivão em cartório como dispõe o artigo 389 do código penal no tocante ao acórdão a tendência prevalece anterior permanece a mesma anterior a lei 1596 vale dizer reputa-se publicada na data da sessão de julgamento pela câmara ou turma ou seja cuidando-se de evento público as partes podem inclusive acompanhar o julgamento não há a menor necessidade de se aguardar de se aguardar redação do acórdão e sua publicação em diário oficial esta última situação continua a prevalecer para contagem do prazo para recurso não para interromper a prescrição e aí é que o ministro César Peluso então em seu voto afirmava exatamente que no nosso caso isto inclusive é publicado no sentido de dado a público para o efeito dessa interrupção com a ampla divulgação que é dada na sessão de julgamento e eu cortasse não apenas naquela decisão como agora imaginei que meu voto não fosse ressoar no plenário mas vejo que ressoou quanto ao depósito da sentença na mão do escrivão e aqui teríamos o depósito da sentença na mão do secretário do pleno esse fato não afasta a necessidade de intimação de intimação das partes para a ciência do conteúdo do pronunciamento judicial relativamente à circunstância de o plenário já ter ferido a matéria e reconheço que realmente feriu lembro que a recisória criminal de mão única porque só pode ser acionada pelo réu pelo acusado ela e é a revisão criminal ela é cabível uma vez demonstrada a violência ao texto legal em terceiro lugar presidente não imaginei no caso concreto um julgamento secreto porque participei do julgamento público dessa ação penal o que lancei como premissa de meu voto é que não posso substituir no 117 a referência a publicação de uma peça pelo julgamento verificado para posteriormente ter-se a confecção dessa mesma peça que deve ser tornada pública poderia até mesmo conceder a ordem de ofício e talvez deva fazê-lo ante a circunstância de a maioria haver assentado que se teria pelo simples julgamento e não como exigido em lei publicação do acordo já redigido poderia e devo fazê-lo no tocante a esse instituto de envergadura maior que é a concessão de ordem de ofício continuo convencido que não cabe embaralhar os vocábulos e entender que publicação de acordo significa a mesma coisa que julgamento formalizado em sessão desde que seja pública e não temos julgamento em sessão secreta por isso mantenho presidente a conclusão sobre a prescrição afastando portanto dos 13 anos ministra relatora o total da pena 13 anos e o total das duas penas fica em 11 anos 13 anos 4 meses e 10 dias e a de quadrilha ficou em 2 anos e 3 meses eu tiro dos 13 anos os 2 anos 6 meses porque assento a prescrição da pretensão punitiva do estado senhor presidente só um agradecimento evidentemente que é respeitando um profundo voto do ministro Marco Aurélio que inclusive é mantém a sua coerência por isso que eu disse que da primeira turma por maioria porque o ministro Marco Aurélio ele não chancela essa posição então manteve sua excelência como de regra sua coerência agora o raciocínio de que a primeira turma leva em consideração é que a prescrição ela pressupõe uma inação do estado acusador daí a prescrição da pretensão punitiva e no momento em que há o julgamento o estado está em movimento não está inativo e por isso é do julgamento que nós consideramos que corre um novo prazo senhor presidente só é que eu por um lapso não referi que eu tenho voto escrito requeira juntado aos autos por ter sido na mesma linha da iminente relatória do iminente revisor eu não procedi a leitura e onde eu também trago precedentes da corte plenária e primeira turma nessa linha que também foi a prevalecente pedindo vênia o iminente ministro Marco Aurélio presidente felizmente ou infelizmente na minha vida de juiz eu não não concebo a ressalva voto segundo ciência e consciência em que pese ter-se essa jurisprudência bem senhores ministros com relação a questão suscitada da tribuna pelo ilustre advogado também eu a a descarto eu não vejo como vincular as decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal a decisões eventualmente proferidas por juiz de primeiro grau sobre os mesmos fatos eu entendo que o acordo do embargado enfrentou adequadamente todas as questões que foram postas pelo embargante não tendo ficado nenhum não tendo ficado caracterizado nenhum dos vícios elencados no artigo 620 do código de processo penal e no artigo 535 do código de processo civil eu entendo que o embargante tenta usar os embargos não para reparar eventual gravame produzido à parte em decorrência de de obscuridade de omissão ou contradição entre proposições intrínsecas do próprio acordo acordam embargado mas sim para rediscutir matérias já apreciadas por este plenário e tudo isso no intuito derradeiro de obter um novo julgamento das suas alegações eu peço também que há de ser afastada a alegação de prescrição do crime de quadrilha porque é da jurisprudência desta corte o entendimento de que a publicação formal ou oficial do acordo é dispensável para fins de interrupção do prazo prescricional bastando a publicação material que ocorre na própria sessão de julgamento para a incidência da causa interruptiva da prescrição com essas breves considerações eu também eu adiro ao voto da relatora e do revisor e rejeito os embargos proclamo o resultado rejeitados os embargos rejeitados os embargos votação por maioria uma vez que vencido parcialmente o ministro marco aurélio que você concede o abasco de ofício ou acolhe os embargos quanto aos embargos em si porque não houve realmente omissão já que a matéria foi enfrentada da prescrição acompanho o relator e revisou agora concedo a ordem de ofício para concluir pela prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de quadrilha a pena do eu refaço a proclamação rejeitados os embargos decisão unânime concedido pelo ministro marco aurélio habeas corpus de ofício para reconhecer a ocorrência da prescrição quanto ao crime de quadrilha suspendo essa sessão por 30 minutos para reconhecer até até